Salve, salve meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática. Quem não me conhece, meu nome é Welter Rick, do canal Welton Novos Colecionadores. Sejam todos vocês bem-vindos a essa casa. Pessoal, aqui nós temos a um centavo. São aquelas peças que deixou de circular para serem itens de colecionador. E ela traz a sua principal característica, a tiragem de R$ 250 milhões. Nós temos os seguintes valores, sugestivo para essa moeda sem defeito de conhagem. R$ 3,00 para o estado de conservação MBC, muito bom estado de conservação. R$ 10,00 para a moeda soberba, aquela peça que manteve 90% das características de confecção. E para a moeda genuína, no estado de flor de cunho, chega no valor agregado de R$ 23,00. Aquela dica sempre especial para vocês, estude as suas moedas. Mas, para você estudar a sua moeda, pegue aquela dica mais do que especial. Quem não segura a moeda, perde a virada. Por quê? Aqui nós temos a moeda que ela tem o lado reverso para cima. Quando eu giro essa moeda, nós temos o lado reverso de cabeça para baixo. É a moeda que tem o defeito reverso horizontal. É uma moeda com defeito de conhagem. E moedas com erro de confecção, elas têm valores mais agregados. Pois ela desperta o interesse do colecionador, trabalhando o mercado com os dois principais fatores. Oferta e procura. Pouca oferta, grande procura. Vamos ao catálogo. Pessoal, nós sempre, dentro do nosso projeto, nós estamos estudando a numismática. Essa ciência que estuda moedas e medalhas. Eu sempre digo que é a arte de colecionar e transformar o ordinário no extraordinário. Nesse estudo, buscamos identificar os fatores diferenciados. Tirar de baixa, estado de conservação e erro de confecção. Além desse estudo, fazemos também o estudo dos maiores valores documentados, catalogados. E também entramos dentro do mercado e observando toda a negociação. Os maiores valores praticados. No caso da nossa 1 centavo, 2003. Ela tem o valor sugestivo de 220 reais. O maior valor, já de negociação dessa peça, chegou em 250 reais. Sempre atento a esses detalhes. Quem tem sido bem, confira as suas moedas. Vocês que chegaram até aqui, muito obrigado pelo carinho. Fiquem todos com Deus. Muita saúde, paz e esperança. E sucesso a todos dentro do universo fantástico da numismática. Vamos que vamos. Pra cima. Pra cima. E aí